Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos às notícias do universo de D&D. Eu sei que muita gente vai ficar empolgada porque logo de cara anunciaram dois cenários clássicos. Bell Jammer e Dragonlance. Gruntar aqui na área, trazendo pra você aproveitar no canal mais de 30 anos de experiência jogando RPG. E eu venho aqui hoje pra dizer pra vocês que esse D&D Direct, um show apresentando as notícias e os lançamentos de Dungeons & Dragons, foi no mínimo interessante. Eu particularmente gostei da Wizards estar apresentando esse tipo de evento pra se comunicar com o público e gerar um pouco mais de hype aí pela internet com os lançamentos dos seus produtos. E eles começaram bem, com o trailer logo de cara, dando o tom e deixando a gente com aquele gostinho na boca antes de anunciar. Spell Jammer confirmado. E ó, o cenário vem com um formato diferente. vai ser a famosa e gloriosa Caixa de Cenário, que será composta por três livros, Escudo do Mestre, Mapa Poster Dupla Face e uma Luva Protetora, seja lá o que isso significa. Todos os livros serão capa dura com 64 páginas. E eu vou apresentar eles aqui pra você. O Astral Adventures Guide é o livro de cenário em si, com as informações pra jogadores e mestres. Eles anunciaram o pacote com seis novas raças, magias, itens mágicos, navios espaciais, além de todas as informações necessárias pro mestre poder tocar o jogo, tocar uma campanha, uma aventura. O segundo livro é um livro de monstros, um bestiário, chamado aí de Bow's Astral Managery. Tem o nome do famoso hamster? Só a galera das antigas que jogou balde 8 e 1 vai conhecer o hamsterzinho bo. Pra mim, o bestiário, o livro de monstros, dá muito o tom do cenário. E esse vai vir com palhaços espaciais, vampiros piratas e dragões solares e lunares. O terceiro livro é um livro de campanha, um livro de aventura. Ele é chamado de Light of Zaresis. E vai ser uma aventura pra personagens que começam nível 5, vão até nível 8 e terá como plano de fundo o plano astral. Spell Jamer será lançado dia 16 de agosto e custará 70 dólares. Vou deixar o link na descrição do vídeo se você já quiser fazer a pré-ordem lá pela Amazon. E ainda relacionado ao Spell Jamer, eles fizeram mais 3 anúncios. O primeiro deles é boa notícia, é material de graça. É um compendium com 10 monstros dos cenários convertidos pra 5ª edição. Eu baixei o PDF, é de graça, só fazer uma conta na Wizard. E tem umas paradas muito loucas que dá pra você aproveitar em outros jogos também. Eles anunciaram miniaturas da WizKids com essa vibe, focadas no novo cenário que vai ser lançado. E aí o terceiro anúncio, não sei se encaixa exatamente em Spell Jamer, mas faz uma ligação pra ele. E é o livro Journeys Through the Radiant Citadel, que introduz a cidade radiante localizada no planetário e que conecta os aventureiros aos mais diversos cantos do multiverso. Serão 13 aventuras pros níveis de 1 até o 14, e esse livro será lançado dia 21 de junho com um preço de 50 dólares. A partir daí teve vários anúncios e atualizações que não impactam tanto assim, tirando o queridinho da galera. Já falei que vai ter Dragonlance? Mas eles anunciaram o lançamento de duas caixas. Uma com aqueles tokens redondos, aquelas bolachas. Você pode colocar as figuras dos monstros ali. E a outra mesma pegada, uma caixa pra você guardar os terrenos, que dá pra você encaixar, vira pra um lado e pro outro. Esse esquema sim. Pareceu interessante, mas eu sou apaixonado por miniatura e terreno, então pra mim não vale tanto. Não sei pra você. Teve a apresentação do Baldur's Gate 3, sem grandes novidades, e eles mostraram um pouquinho os avanços que eles tiveram durante esse tempo de desenvolvimento, e anunciaram que o jogo só vai ser lançado realmente no ano que vem. E nessa pegada de jogo, eles anunciaram a expansão Dragon Slayer pro jogo Neverwinter. É um MMORPG que tá aí há bastante tempo rodando, tem até bastante conteúdo, e é um jogo de graça que você pode conferir de D&D. Aí chegamos na notícia do filme. Eu tava esperando uma animação, mas pelo menos eles anunciaram o filme. Parece que terminaram as gravações, e o filme estreia dia 3 de março do ano que vem, de 2023. Ele vai ser baseado em Forgottenhelves, na costa da espada, e também teve um nome divulgado, Honor Among Thieves. E aí eu quero deixar uma pergunta pra você nos comentários. Essa cidade que aparece aí no fundo, você acha que é Waterdeep, ou você acha que é Baldur's Gate? Deixa lá pra gente trocar essa ideia. Porque eu particularmente fiquei meio decepcionado com o anúncio do filme. Não mostrou trailer, não mostrou foto, não mostrou quase nada. Então eu não sei muito o que esperar. Eu fui atrás dos atores, e a lista de atores é bem boa. A galera falou também que o diretor é maneiro, é hypado. Então, resta a gente esperar. Vou manter minhas expectativas baixas, mas eu gostaria muito de ver um bom filme de D&D. Na sequência de lançamentos, eles falaram do novo Starter 7, que tem o nome de Dragons of Storm Wreck Isle. A gente falou um pouquinho desse Starter 7 lá no vídeo de anúncio que eu fiz, que a Wizard estava assumindo a tradução de D&D em português. Eu acredito que eventualmente esse Starter 7 aí vai vir pro Brasil. Aí falando em Brasil, eles não falaram nada em relação aos livros de D&D em português, mas confirmaram vários lançamentos em alemão, espanhol, francês e italiano. Eu gosto de olhar o que eles estão fazendo lá fora, em outros países, porque eventualmente isso vai vir aqui pra gente. E ó, pra gente fechar esses anúncios meia boca, antes de falar de Dragonlance. Eles anunciaram um show, uma stream, uma série, não dá pra saber exatamente o que vai ser, cheio de gente famosa que trabalha com D&D lá na gringa. Vai chamar Legends of the Multiverse, e estreia dia 27 de abril. Teve também mais coisas de miniatura, da Wish Kids. É um jogo de tabuleiro, chamado aí de Onslot. Eu não sei se vai ser colecionável, se vai ter algo por trás desse lançamento, mas tá aí apresentado pra vocês. E olha, ufa! Apresentei tudo o que foi falado, só faltou mesmo o Dragonlance. Eu sei que você tá esperando. Mas antes eu vou pedir o like maroto no vídeo. Quebra esse galho pra mim. Se você tá curtindo esse material, essas notícias, dá like, porque me ajuda demais. Custa nada pra você. Vale muito pra mim. E vambora, porque como eu, eles lá fizeram certo suspense, certo mistério pra anunciar o Dragonlance. Foi a última coisa da apresentação, e entrou com um trailer bem legal. Por ele, pelas imagens, já deu pra ter uma ideia do que que vinha. A hora que apareceu dragão no fundo, os draconatos, os draconianos. A gente já tinha ideia, ou eu pelo menos já tinha ideia. Era esperado que eles anunciassem Dragonlance eventualmente, e aí os fãs puderam aproveitar. Só não sei se você pode se animar tanto assim, porque diferente do Spelljammer, eles vão fazer um esquema parecido com o que fizeram com o Ravenloft. Ravenloft primeiro veio com o House of Strade, a campanha pra quinta edição. E o Dragonlance vem também como uma aventura, também como uma campanha. Vai se chamar Shadow of the Dragon Queen, mas a gente teve muito pouca informação. Eles fecharam a apresentação, deixando a gente cheia de dúvida. Só sei que vem ainda esse ano, mas sem data definida. Vocês estão vendo lá do livro uma caixa? Vai ser um jogo, um board game, focado em batalha de exércitos, com o tema de Dragonlance, provavelmente parecido com as outras caixas de board game que tem de D&D, mas talvez esse tenha algumas regras de combate de exércitos pra gente poder usar no RPG? Eu não sei. Eu tava trocando uma ideia com o Sembiano e ele deu uma garimpada. Parece que a aventura não vai ser baseada na trilogia original de Dragonlance, mas que os principais personagens devem de alguma forma fazer parte e estar aí na campanha. Só resta, amigo, a gente esperar mais informações e o próprio lançamento desse cenário tão clássico de D&D. Mas e aí? Vou te perguntar. Qual o lançamento mais te empolgou? O mais te deixou animado? Deixa aqui no comentário pra gente trocar uma ideia. Você ficou decepcionado com alguma coisa? Tá com medo de alguma coisa? Com medo do filme do D&D? Eu leio e respondo todo mundo que escreve aqui nos comentários e vamos participar junto. Vou deixar aqui do lado um vídeo que eu fiz anunciando a compra que a Wizards of the Coast fez do D&D Beyond, da plataforma digital. Será que a gente vai ter um VTT oficial de D&D? Clica aqui pra conferir o vídeo. E com isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, curtido as notícias e os lançamentos. Eu vou me despedindo com aquele abraço. Até mais, galera. Valeu!